E aí galera, tudo beleza? Aqui é o Assassin, sejam bem-vindos a mais um vídeo de GTA V. E é o seguinte, você curte GTA V no canal? Já não esquece de deixar o likezinho, beleza? Vai apoiar muito aqui. E é o seguinte galera, mais um Speedtest aqui com um novo carro, o P-Fister 811. Tô aqui com o Spags de novo, fala aí cara. E aí galera, beleza? Bora lá. Beleza moço, só vamos, o canal do Spags tá na descrição, vamos lá dar uma olhada, canal muito da hora. E é o seguinte rapaz, hoje é o P-Fister 811 vs AD, rapaz. O Spags, vamos fazer aquele negócio então? Já vai acelerando. Vai acelerando já, beleza. Aí deu um, o carro vai sozinho, tá ligado? Só se ajeitar. Isso, bora lá, bora lá. Go, bora. A aceleração do AD já sabe que não é muito boa. Caraca, você disparou, Sérgio. Pera aí. Eita. Caraca. Ih rapaz. Pera aí, vamos ver a aceleração final, ó. É, agora é, eu vou pegar um cantinho aqui, vai. Agora é com o AD, mano, o Top Speed. É rapaz, acho que não vai dar não, hein. Não vai dar não, que isso, velho. Não, mas tu começou a alcançar um pouquinho aqui. Bem pouco. Para antes de finalizar, hein. Opa, opa, tá alcançando. Eita, ele deu um pulo, eu vi, eu vi esse pulinho. Caraca. Olha, mano. Meu Deus. Eita. Nossa, se a pista fosse um pouco mais longa, acho que alcançava, hein. Ah, não chegava não, não chegava não. Ih, não, agora eu dei o pulo, tá ligado. Ele dá uns boosts, tá ligado, os carros. Vai trocar o carro, ele tá no seu, ou vai voltar normal? Vou trocar, calma. Vamos frear aqui. É, galera, não ia dar para o AD não. Viu? Ah, vai para ele direitinho. Deixar bem encostadinho na... Vamos, vamos trocar de carro. Deixar bem encostado na plataforma laranja. Vamos lá. Beleza. Vai tampar a granada ou eu tampo? Eu vou tacar aqui, vai. Vai, taca, taca, taca. Bora. Vamos lá, hein. Pera. Foi. Bora, bora. Eita, nossa. Não, aceleração não tem como, velho. O Adder é muito fraco na aceleração. O Adder parece que ele acelera com uma bigorna na traseira, mano. Demora para ir, tá ligado? Tem uma âncora segurando ele aí, tá ligado? É, tipo isso. Aí pega o top speed e solta a âncora, tá ligado? Ele vai. Caraca, nossa, eu disparei muito, velho. É, no início dispara demais, cara. Ó, vamos ver se eu vou alcançar o alcance. Eu acho que tá diminuindo. Tá diminuindo a distância, hein. Tá mesmo, mano. Ih, rapaz. É, mas não dá, não. É, dá, não, mano. Não dá pro Adder, não. Que isso, time. Um carro que é mais rápido na aceleração do que o X80. E no top speed é melhor do que o Adder. Que isso, moço. Aí sim, aí eu gostei desse carro. Vamos tentar voltando agora, porque às vezes começa a subida, né? Às vezes foi, sei lá. Sim. Vai com o Adder aí mesmo. Ah, eu dei uma raspadinha ali, mas não afetou nada. Não dá nada, não. É, não foi uma batida. Deixar encostado aqui no branco. Deixa eu tampar a granada agora. Vai lá. Foi ferimento leve. Pode ir. Vai, pode ir. Tá com a granada. Espere. One, two, three. É hora do show, hein. É hora do show. É hora do show. Porra. Ih, rapaz. Deu ruim. Dá não. Vou até pro outro lado aqui, ó. Ai, ai. Acelera a Adder. Opa, você tá alcançando, hein. Ih, rapaz. Tá vendo? Aqui, né? Parece que é descida. É. Não, mas agora tu distanciou de novo, mano. É, agora não vai dar não. Porque não vai dar não. Na verdade, vai dar mesmo não. É, vai dar não. Na real, não vai dar mesmo não. Deu ruim. Caraca, velho. É, galera. Eu quis ter... É, Tirei. Vou no carro mais rápido do jogo. Deu ruim, hein. Pode terminar aí. Tinha um velocímetro aqui. Ah, é verdade, velho. Primeira pessoa. É, mano. Tem um velocímetro aqui. Não dá nem pra ver, mano. Nossa, no Adder tem até um celularzinho aqui, tá ligado? Com GPS e tal. Aham. Que loucura. É, moço. Eita. Novo carro mais rápido do jogo. Então já sabemos qual que é. Já sabemos qual que é o carro mais rápido, time. Bem, fizemos dois speedtests. Eu acho que não tem necessidade pra um speedtest com o Zentorno, XF, com o... É, com o Osiris e com o T20. Porque, pô, se passou esses dois monstros, Não tem como, tá ligado? Não tem como, é. É. Bem, galera. Então é isso aí. Espero que vocês tenham curtido mais um videozinho. Videozinho curto, 5 minutos, beleza? Se você curtiram, não esqueça de deixar o like. Canal do... Eu ia falar do Magin, é o maninho que grava junto comigo. Canal dos Pags tá na descrição, beleza? E junto com ele tá o meu comando de PC e de PS4. Vai lá, dá uma olhada. Você que quer saber que horas que eu gravo, segue lá no Twitter. Link também na descrição. Até a próxima, valeu e fui!